Olá, meu nome é Dânia Fiorin Long, eu sou advogada, especialista na área trabalhista e sindical, sou professora universitária dos cursos de graduação e pós-graduação em direito do trabalho, individual, sindical e processual do trabalho. Sou mestre em direito do trabalho. Nós daremos hoje continuidade ao nosso curso, essa é a nossa quarta aula e o nosso tema será Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho. Nos acompanham os alunos aqui, a Rebeca, o Zamber e a Fabiana. Vocês tendo dúvida, podem encaminhar e-mails para saberdireito.stf.jus.br Lembrando que as dúvidas, os e-mails encaminhados devem constar o nome da matéria e o nome do professor. Na última aula, nós falamos sobre negociação coletiva, fonte do direito material, prerrogativa dos sindicatos, onde existe uma melhoria, uma discussão para melhoria das condições de trabalho e condições sociais dos trabalhadores. A negociação coletiva, ela se concretiza através de acordos e convenções coletivas de trabalho. Quando ela se formaliza através desses acordos e convenções coletivas de trabalho, os acordos e convenções coletivas são fonte do direito formal. Então, saio da fonte do direito material e entro na fonte do direito formal. A natureza, quando se pensa em acordos e convenções coletivas, é de um contrato coletivo lato senso. Contrato coletivo onde existe a manifestação livre das partes. Aí eu tenho o quê? Eu tenho essa manifestação firmada, refletindo os acordos e as convenções coletivas de trabalho. Mas, para que se formalizem os acordos e convenções coletivas, eu preciso necessariamente da observância de algumas regras que nós iremos tratar aqui durante a nossa aula. Antes de tratar dessa regra, é importante o quê? Destacar a diferença entre acordos e convenções coletivas. A disposição, a definição de acordos e convenções coletivas está no 611 da CLT. Ele diz, convenção coletiva é o acordo de caráter normativo. Se é o acordo de caráter normativo, ele está criando o quê? Regras entre as partes, regras com força de lei, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais. Então, eu tenho dois, porque eu tenho sindicatos, por exemplo, dos bancários de um lado e sindicatos dos bancos de outro. E firmam o quê? Estipulam condições de trabalho aplicáveis. Então, qual é o objeto da convenção coletiva? O objeto são as condições de trabalho. Não tem um outro objeto além disso, no âmbito das respectivas representações, as relações individuais de trabalho. Então, eu tenho o quê aqui? Essa definição, quando desse, dessa contrato coletivo lato senso, eu estou tendo a definição que convenção coletiva é a negociação entre dois sindicatos. Mas, quando eu negocio essas condições entre os sindicatos, eu posso negociar essas condições, abrangendo a categoria como um todo. Então, eu estou ali negociando entre os bancos, entre o sindicato dos bancários e os bancos. Mas, por exemplo, o Banco Itaú, ele resolve conceder outros direitos para os seus trabalhadores, que vão além dos direitos previstos na convenção coletiva. Ele pode fazer isso? Pode. Ele faz isso através de um instrumento coletivo? Também. E aí, vem a definição do quê? De acordo coletivo, também no artigo 611 da CLT. É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais, ou seja, sindicato dos trabalhadores, celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas. Então, aqui eu tenho o quê? A negociação entre os sindicatos, os trabalhadores representando os trabalhadores daquela empresa específica com uma ou mais empresas. Por exemplo, eu quero fechar Banco Itaú, Banco Santander e Bradesco. Eu pego os três bancos e juntam para aquele acordo coletivo vai valer só para aqueles trabalhadores. Uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, por óbvio, eu não vou pegar esse acordo e vou estender para quem? Para uma metalúrgica econômica que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. Então, eu tenho o quê? Para quem vai valer esse acordo? Somente para aquelas empresas que fecharam especificamente aquele acordo. Então, quando se fala que eu tenho essa condição, o primeiro aspecto, acordo de caráter normativo, ele serve para os dois. Eu tenho como fonte do direito formal o quê? Eu tenho a lei, eu tenho a Constituição, eu tenho a lei, eu tenho acordos e convenções coletivas. E esse acordo e convenção coletiva, que não cumprido, ele vai instruir a minha reclamação trabalhista. Esse documento que deve ser observado, todas as regras devem ser observadas. E quando se coloca aqui, estipulam condições de trabalho aplicáveis à categoria. Vejam só que interessante esse exemplo. Eu vi uma convenção coletiva do comércio em que estipulava para aquela determinada região que o comércio, as empresas, no acordo coletivo, fechariam às 20 horas. Então, você tem o quê? Você estipulou um horário para o fechamento das empresas nesse acordo coletivo. Em princípio, você pensa o quê? Não, mas eu estou visando melhor condição de trabalho para o empregado, porque ele só vai trabalhar até aquele horário. Esse era o sentido da norma, mas quem é legítimo para negociar o horário de estabelecimento comercial? É a prefeitura. Então, você, o sindicato, não viu o fim, mas possivelmente teria, só viu o acordo, teria essa cláusula anulada. Por quê? Porque ele não teve legitimidade para negociar um fato que não dizia respeito às relações de trabalho. Mas isso estava via reflexa, mas não é para negociar via reflexa. É para negociar efetivamente o objeto que são as condições de trabalho. Então, aqui deu para perceber bem a diferença entre o acordo e a convenção coletiva. O acordo e a convenção coletiva, o efeito desse acordo, a gente coloca o quê? Que nos acordos coletivos, o efeito é só entre as partes, entre os empregados daquela empresa e entre a empresa, uma, duas ou três empresas que firmaram. E quando se fala na convenção coletiva? A convenção coletiva, ela vai alcançar toda a categoria, vai alcançar todo mundo. Eu tive um aumento de 10% no salário. Eu tive um aumento de 10% no salário, que veio através da minha convenção coletiva. Eu não sou sócio do sindicato. Essa convenção coletiva vai me alcançar? Vai. Vai me alcançar por quê? Porque eu sou representado do sindicato. Vocês viram que interessante. Eu sou obrigado a pagar a contribuição sindical. Mas também como efeito, eu tenho o efeito das negociações coletivas, firmadas através das convenções coletivas, o efeito no meu contrato individual de trabalho. Eu vou ter todos os benefícios da categoria, independentemente de ser ou não associado ao sindicato. Então, eu poderia falar que o efeito das convenções coletivas é erga-hominis. Mas, alguns doutrinadores falam, não, não pode ser erga-hominis porque não alcança toda a sociedade. Então, eu colocaria o quê? Ele alcança aquela categoria, aquele grupo específico. Não se excluindo dele. Como eu disse, para que eu firme um acordo ou uma convenção coletiva, como ele gera um instrumento normativo, ou como qualquer contrato, se é exigido o quê? Se é exigido uma formalidade para isso. E a formalidade para a elaboração das convenções e acordos coletivos, ela está prevista no artigo 612 da CLT. Então, o artigo 612 da CLT é que vai trazer um regramento para a elaboração dos acordos e convenções coletivas. A primeira regra diz respeito à Assembleia Geral. Então, tem a necessidade, quando se vai negociar e antes de se firmar um acordo, convocar uma Assembleia Geral. E essa Assembleia Geral, ela é convocada através de uma publicação no jornal. Então, a categoria toma conhecimento, porque a Assembleia se torna pública, e comparece na Assembleia. O comparecimento e votação, em primeira convocação, tem que ser de dois terços dos associados da entidade, se se tratar de convenção, e interessados no caso de acordo. Em segunda convocação, de um terço dos mesmos. Então, aqui eu tenho essa estipulação, em que os associados é que votariam pelo artigo da CLT. Eu cheguei a ter acesso a alguns estatutos de sindicato, que eles dizem que nessa Assembleia pode-se votar os membros da categoria, sem necessidade de ser associado. Então, isso não afronta esse artigo. Por quê? Porque isso vai ampliar a possibilidade da votação da categoria, porque eles são representados e eles poderiam votar. Não obstante, a lei restrinja apenas aos associados. Então, essa é a formalidade exigida para que eu possa firmar um acordo. Quando eu falo isso, vejam, isso é preocupante. Por quê? Porque se eu não tenho essa formalidade, isso pode ser passível de nulidade. Por exemplo, eu tenho uma cláusula negociada em prejuízo. Aí, o sindicato, numa defesa de uma ação anulatória, diz, olha, isso é autonomia da vontade coletiva. O Ministério Público do Trabalho pede para que se junte à ata da Assembleia mostrando a autonomia da vontade coletiva. E se eu não tivesse a convocação, ela formalmente já estaria nula. O prazo, o prazo de vigência dos acordos e convenções coletivas é de, no máximo, dois anos. No máximo, dois anos. Ah, mas na outra aula, eu falei da data base, que a negociação coletiva, ela tem periodicidade anual. Tem, tem periodicidade anual, mas eu posso estender as negociações coletivas para datas bases subsequentes, tendo de, no máximo, dois anos. Então, eu não estaria aí, eu teria a ideia da vigência de apenas dois anos desses acordos ou convenções coletivas. Posso fazer menos? Posso. Posso fazer por seis meses até. Eu posso fazer um banco de horas, não é? De até um ano, eu posso reduzir para menos, não é? Então, eu posso fazer acordos coletivos menores. A abrangência. Então, eu já vi a questão temporal. Como eu estudo a validade dessa norma? Eu estudo a validade da norma através, primeiramente, através da questão temporal. Ela é válida durante aquele período que está em vigência. Lembra que a negociação coletiva, ela começa 60 dias antes da data base, mas a vigência vai até o último dia em que foi negociado. Negociei, firmei 30 dias antes da data base. Uma nova convenção coletiva. Essa nova convenção coletiva, ela não começa a vigorar imediatamente. Ela vai esperar o término para começar a outra, desde que negociado. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a ideia da abrangência temporal. Passo para a abrangência territorial. Abrangência territorial. Quem eu represento? Eu represento os trabalhadores naquela base territorial, apenas no Distrito Federal. Então, aqui, eu tenho o sindicato dos trabalhadores nas indústrias de alimentos do Distrito Federal. Esse sujeito, ele vai, a empresa vai observar as regras para ele dentro do Distrito Federal. Qual é o caso que ocorre de forma reiterada e sempre vem a dúvida? Eu pego um grupo de trabalhadores que está aqui na indústria de alimentos, e aplico a convenção coletiva para eles, daqui do Distrito Federal. Esse grupo, eu transfiro para Salvador. Quando eu transfiro para Salvador, o que vai acontecer com o contrato individual de trabalho? Eu continuo obedecendo as regras da convenção coletiva do Distrito Federal? Ou eu passo a obedecer as regras da convenção coletiva de Salvador? Você vai pensar, para responder essa pergunta, no quê? Na validade da norma quanto à territorialidade. Então, uma norma que ela é válida, aqui, quando a gente fala em direito do trabalho, a competência para legislar sobre direito do trabalho é da União. Então, nunca surge essa dúvida. Porque eu tenho o quê? A competência territorial para todo o país da CLT e da legislação trabalhista. Mas aqui, nesse caso específico, a competência acontece o quê com ela? Ela só valia para o Distrito Federal e agora esses trabalhadores vão observar as regras do sindicato dos trabalhadores na indústria de alimentos lá de Salvador. Então, é a validade da norma de acordo com a base territorial. E aqui, a ideia também das condições de validade da norma. Como eu falei, então eu tenho que observar a Assembleia Geral, eu tenho essa norma, para que ela seja válida, ela tem que ser escrita. Então, não há possibilidade de se negociar em que houve uma negociação coletiva, a empresa concedeu alguns direitos, o sindicato dos trabalhadores, o sindicato aceitou, representando a sua categoria, mas não formalizaram isso. Se não formalizaram, não tem validade. Então, para a validade, outra regra a ser observada é que o acordo ou a convenção coletiva, como de natureza contratual, ele deve ser escrito. Ele deve ser escrito e a lei diz também que ele deve ser público. Ou seja, eu tenho que dar publicidade a esse contrato coletivo de trabalho lato senso. Tanto o acordo coletivo como a convenção coletiva, eles têm que ser depositados, guardados, na Secretaria das Relações de Trabalho, no Ministério do Trabalho. Então, a antiga DRT. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que levar esse contrato até lá e cumprir as formalidades. Por quê? A partir do momento que eu cumpro essa formalidade, que eu coloco no Ministério do Trabalho, ele se torna público. Todo mundo tem acesso e todo mundo pode obedecer. Teria, então, uma das empresas que não cumpriu a convenção coletiva, que não cumpriu a convenção coletiva, obrigatoriedade de cumpri-la? Tem, tem por quê? Porque ela não pode falar, ah, eu não sabia. Tem, é obrigado a saber, porque está depositado lá no Ministério do Trabalho. E quando ela começa a valer? Ela começa a vigorar três dias após a sua publicação. Então, aí sim, é o período que se teria de acesso a essa informação. Então, eu tenho aqui essa formalização e, dentro dessa formalização, eu tenho também a discussão quanto à questão do conteúdo. O conteúdo dos acordos e convenções coletivas. O conteúdo, eu tinha comentado com vocês, a melhoria de condições de salário, a jornada de trabalho, vários conteúdos nesse sentido. E aqui, eu chamo essas cláusulas de cláusulas que são normativas. Então, são cláusulas normativas em que se colocam essas regras que vão servir, são dirigidas a quem? A empresas que são obrigadas a cumprir. Além dessas cláusulas normativas, eu tenho outras cláusulas também? Tenho, tenho as cláusulas obrigacionais. Essas cláusulas obrigacionais são aquelas dirigidas para as empresas e para os sindicatos para o cumprimento do acordo. Um exemplo de uma cláusula obrigacional são as cláusulas que determinam a multa. Você pega num acordo coletivo, por exemplo, uma cláusula normativa que diz, pagamento de salário até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado. Você vai falar, mas isso está na lei. Por que ele colocou numa cláusula, numa convenção coletiva o que está na lei? No final, você lê na convenção coletiva, o descumprimento de qualquer cláusula acima em sejará o pagamento de multa de um salário do trabalhador, que será convertido para o próprio trabalhador. Essa cláusula é uma cláusula obrigacional. Se hoje eu pago o salário, depois do quinto dia útil subsequente ao mês trabalhado, vai gerar algum benefício para o trabalhador? Não, para o trabalhador não. A empresa pode ser autuada pelo Ministério do Trabalho, pelos auditores fiscais do trabalho. Isso ela vai ser autuada e levará uma multa. Mas, para o trabalhador, tem algum benefício? Não, não tem. Se eu tenho uma convenção coletiva com esse dispositivo, qual o efeito? O trabalhador vai receber essa multa quando a empresa atrasar o salário. Essa cláusula é uma cláusula que gera uma obrigação. São cláusulas obrigacionais. Além delas, como eu comentei já com vocês, eu comentei a questão das contribuições assistenciais, as contribuições confederativas e as associativas, eu posso dispor também nas convenções coletivas. Eu tenho essa possibilidade. Mas, dentro das convenções e acordos coletivos, as mais expressivas são o quê? As mais expressivas são dirigidas aos empregados, são as normativas dirigidas aos empregados e empresas. Então, aqui, eu vou para o artigo que trata dessa formalização também. Ele trata o 613. O artigo 613 da CLT, ele diz o seguinte, designação dos sindicatos convenientes ou sindicatos e empresas acordantes. A primeira regra do 613, quando eu quero firmar um acordo coletivo, eu vou designar quais os sindicatos estão participando. Essa é a primeira regra. Vamos lá, por quê? Quando eu coloco isso, eu coloco aqui um acordo coletivo, ou uma convenção coletiva, que eu estou participando, então, os efeitos desse acordo vêm para o meu cumprimento. Isso ocorre muito, por exemplo, você fala assim, ah, mas não tem um sindicato e uma, um sindicato e patronal de um empregado? Não são sempre correlacionados? Aí, eu vou trazer um outro exemplo. Quando eu falo assim, sindicato dos transportes. Sindicato dos transportes, eu tenho motoristas, mas eu comentei com vocês na primeira aula que motorista é uma categoria diferenciada. Motorista sendo uma categoria diferenciada, ele obedeceria a regra de qual sindicato? Eu tenho motorista trabalhando numa metalúrgica, ele obedece a regra da metalúrgica ou ele obedece a regra do sindicato dos motoristas? Quando eu falo isso, eu observo o quê? Qual é a regra? A regra, qual é a natureza jurídica da regra? Não é um contrato, né? E eu posso obedecer um contrato que eu não sou signatário? Então, para isso, quando ele coloca o quê? Designação dos sindicatos, o sindicato dos motoristas, ele faz o quê? Ele chama para negociar o sindicato das empresas de transporte, mais quem? Mas o sindicato da indústria, o sindicato dos metalúrgicos, os bancos, porque eu tenho motorista em todos os lugares. Na medida que esses outros também são signatários dessa negociação coletiva, dessa convenção coletiva, eu tenho a extensão dessa regra para aquela categoria. Caso contrário, não se torna beneficiário da convenção coletiva, da categoria diferenciada, o trabalhador que não teve sua empresa representada naquela negociação. Então, por isso que se coloca aqui, sobre esse primeiro aspecto, que os sindicatos acordantes devem participar dessa negociação. prazo de vigência. Então, voltando, tendo natureza jurídica de contrato, o prazo de vigência, a gente já viu que é de, no máximo, dois anos. Categorias ou classe de trabalhadores abrangidas pelos respectivos dispositivos. Então, eu tenho categoria, trabalhadores em transporte rápido e leve. Quem que vocês lembraram da outra aula? Os motoboys, que estão negociando com quem? Com as empresas de transporte. Embora, pelo que eu tenho acompanhado, estão ainda criando o sindicato patronal nesse sentido. Não sei se já criaram em alguns estados. Então, eu tenho o que? Condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante sua vigência. Condições ajustadas são aquelas que a gente comentou. Que é o que? Eu quero, eu tenho salário, eu tenho piso da categoria, eu tenho patamar de hora extraordinária. Então, eu tenho tudo isso ajustado que, durante esse período, é que vai valer durante esse período, novamente. Normas para conciliação das divergências surgidas entre os convenientes por motivo da aplicação de seus dispositivos. Então, eu posso criar uma regra em que, havendo alguma dúvida sobre a questão da aplicação dessa convenção coletiva, ela será dirimida através de arbitragem. Então, é uma regra que é escolhida. Só voltando aqui, no finalzinho, eu vou fazer um breve comentário sobre a questão da possibilidade da arbitragem nas negociações coletivas. E, através da heterocomposição. Nas questões individuais, o judiciário não tem acolhido bem trabalhista a questão da arbitragem. Disposição sobre o processo de prorrogação, revisão total ou parcial dos seus dispositivos. Direitos e deveres dos empregados e empresas. E, por fim, penalidades para os sindicatos convenientes, os empregados e as empresas em caso de violação dos seus dispositivos. Vocês viram aqui que ele termina com as penalidades. Quando eu coloco aqui que ele termina com as penalidades, a formatação completa é o quê? É de um contrato. Mas, você fala, a natureza jurídica dos acordos e convenções coletivas, ela é contratual? Grande parte da doutrina diz o quê? Que ela tem uma natureza mista. Por quê? Você viu que a forma é de contrato. A forma é de contrato. Mas, quem ela alcança? Ela alcança os representados dos signatários. Quem são os signatários? Sindicato patronal e sindicato de empregados. A empresa é obrigada a cumprir o que o sindicato dela negociou. Assim, eu tenho o quê? Eu tenho a vigência dessa norma, a extensão da norma como se fosse lei. Então, muitos doutrinadores dizem que a natureza, ela é mista. Ela tem o corpo de contrato, mas o espírito de lei, por ter esse alcance. Pensando aqui, então, quando eu falo nas negociações coletivas, nessa formalização, nos contratos, nos acordos, nas convenções coletivas, existe para o contrato individual de trabalho inúmeras normas que regem essa relação. Eu começo falando no contrato individual de trabalho e falo que, nesse contrato individual de trabalho, eu começo a observância da Constituição Federal, daqueles direitos mínimos. Passo, então, a observância da CLT, leis específicas, portarias, regulamentos, acordos e convenções coletivas. Dentro desse universo, não poderia haver um conflito de normas quanto à aplicação dessas regras no contrato individual de trabalho? Então, eu coloco assim, olha, tenho uma lei que diz que o adicional de hora extra é de 50%, outra diz que é de 70%. Então, quando eu observo isso, eu falo que eu tenho que dirimir essa questão na existência desses inúmeros diplomas legais quanto à aplicação no contrato individual de trabalho. E quando se fala em direito do trabalho, visando a ideia do hipossuficiente, havendo conflito de normas no contrato de trabalho, qual é a regra que eu aplico? A hierarquia das normas, ela tem em seu topo a norma mais benéfica para o trabalhador. Essa é a primeira regra que eu vou aplicar quando eu vejo o conflito de normas existentes. Desde que eu já tenha observado o quê? A questão primeira da temporariedade. Então, qual é a norma que está em vigor? A última já venceu. A última regra, a última norma, o acordo coletivo, venceu e veio o outro em seu lugar. Se já venceu, veio o outro em seu lugar, eu aplico o mais recente. Ah, e uma coisa antes disso que eu preciso fazer aqui, uma observação, uma nota, que é a seguinte. Quando eu estou colocando aqui a ideia de vigência, qual eu aplico, eu tenho uma negociação coletiva que eu tinha, isso é de fundamental importância, eu tinha uma negociação coletiva naquele prazo de dois anos, que dizia que o adicional de hora extra era de 100%. A norma subsequente veio dizendo que o adicional é de 50%, de hora extraordinária. Quando eu falo para vocês, essa norma subsequente, não só reduziu o adicional para 50%, ela tirou o plano de saúde e tirou também a participação nos lucros. Eu fiz uma outra norma, eu fiz uma outra norma, eu fiz uma outra norma, eu fiz uma outra norma com outras regras. Eu posso fazer isso? Eu posso, tendo aqui um adicional de 100%, negociar para o acordo seguinte, 50%, retirar a participação nos lucros ou resultados? Então, quando eu faço isso, a resposta é, sim, eu posso. Por que eu posso? Se você não estaria reduzindo o direito dos trabalhadores? Não, qual que é a natureza jurídica do acordo e da convenção coletiva? Não é contratual? Não tem prazo determinado? Se ela é contratual, ela tem prazo determinado, acabou. Acabou e você muda as regras no acordo seguinte. Então, aqui, aplicando a regra, começando pela aplicação, regra da norma mais benéfica, desde que elas estejam em vigor no mesmo tempo. Aqui, eu não estou em vigor no mesmo tempo, porque uma já desapareceu. Mesmo a anterior sendo mais benéfica, essa já desapareceu. Se ela desapareceu, qual é o adicional que eu aplico? De 50% e não mais de 100%. Então, eu posso negociar esse direito para um outro direito. Quando se fala da vigência, eu tenho essas normas, era 100%, PLR, plano de saúde, etc. Elas deveriam continuar? Esse instituto que estende as normas além do tempo, ele chama ultratividade. O que é ultratividade? É a validade da norma após o término da sua vigência, alcançando normas subsequentes. Aqui, o Instituto da Ultratividade, quando se trata de acordos e convenções coletivas, ele não existe. O Brasil não recepcionou o Instituto da Ultratividade em se tratando de acordos e convenções coletivas. Eu tenho a existência de um acordo, o desaparecimento e uma nova regra na existência de um acordo subsequente. Apenas uma observação quanto ao Instituto da Ultratividade, quando se fala em sentenças normativas que é decorrente do dissídio coletivo, que é resultado de uma heterocomposição, está disposto no 114 da Constituição Federal, parágrafo segundo, que haverá a decisão do judiciário quanto aos dissídios coletivos e ele observará a regra pactuada anteriormente. Então, apenas colocando essa situação, para que vocês possam depois aprofundar esse estudo, existe hoje uma discussão da aplicação do Instituto da Ultratividade quando se trata de sentença normativa. Mas, como nós estamos falando de negociação coletiva, acordos e convenções, eu insisto em afirmar que não se aplicaria a regra da ultratividade vindo uma convenção sobre a outra. Então, é o caso da temporalidade, não tem conflito. Segundo aspecto, segundo aspecto, territorialidade. Aplico de Salvador a regra ou do Distrito Federal? A gente já deu esse exemplo. Eu aplico de acordo com o território, não há conflito de norma. A aplicação é territorial. Mas, se eu tenho um acordo em prejuízo, porque eu falei para vocês na outra aula sobre a possibilidade do acordo em prejuízo, e tenho uma convenção coletiva que é melhor do que o acordo coletivo, qual que eu aplico? Aí, vocês vão falar, mas você aplica a norma mais benéfica. Agora, tem uma outra questão quanto à norma mais benéfica. Então, eu tenho aquele acordo coletivo que reduziu o salário, mas ele deu uma estabilidade de seis meses. Num primeiro momento, o que eu faço? Existe a teoria que diz, que é a teoria da acumulação. Eu acumulo a melhor condição de trabalho da convenção coletiva e acumulo a melhor condição de trabalho do acordo coletivo. Se você faz isso, o que você está fazendo? Você está fragmentando a negociação coletiva. Você está destruindo a autonomia da vontade coletiva. Então, essa teoria da acumulação, ela desrespeita o que? A natureza jurídica do acordo e da convenção coletiva. Por quê? Porque ela fragmenta esses diplomas legais. Ah, então eu deixo de aplicar a condição mais benéfica? A regra do artigo 620 da CLT, em que, havendo conflito entre acordo e a convenção coletiva, sendo a convenção mais benéfica, eu aplico a convenção, ela teve uma releitura. Uma releitura que começa na doutrina estrangeira e traz para a gente a teoria do conglobamento. O que é o conglobamento? Nessa teoria, você aplica sim a regra mais benéfica, mas não mais de forma fragmentada. Nesse momento, você vem aplicar a teoria do conglobamento de uma forma inteira. Então, eu pego a norma mais benéfica, inteiro, o acordo coletivo inteiro, a convenção coletiva inteira, e vejo ali, entre os dois diplomas, qual é o melhor para o trabalhador. E eu não vou pegar fragmentado. Eu descarto uma das normas e fico só com a outra. Então, havendo esse conflito, quando se fala na teoria do conglobamento, coloca-se como definição que não se fracionam preceitos ou institutos jurídicos. Cada conjunto normativo é aprendido globalmente, considerando o mesmo universo temático, respeitadas essa seleção, é o referido conjunto comparado aos demais, também globalmente aprendidos, encaminhando-se, então, pelo cotejo analítico, a determinação do conjunto normativo mais favorável. Quando eu falei assim, de uma forma geral, eu estou falando a teoria do conglobamento simples, porque alguns doutrinadores dizem que, olha, eu não posso comparar coisas incomparáveis. Então, eu vou e comparo que, se a jornada de trabalho nessa convenção coletiva está melhor do que a jornada de trabalho aqui, o capítulo da jornada, eu faço a teoria do conglobamento por institutos. Então, eu poderia comparar por institutos. No meu ponto de vista, e eu falo isso com propriedade, porque eu tenho uma obra, eu publiquei uma obra chamada Teoria do Conglobamento, Conflito de Normas do Contrato de Trabalho e a minha dissertação de mestrado, eu coloco o quê? Eu coloco que não, eu coloco que essa teoria, ela tem que ser aplicada o quê? De uma forma geral e não feita de forma fragmentada. Por quê? Porque ali você está expressando a autonomia da vontade coletiva. Então, ali você fala assim, mas como eu comparo coisas incomparáveis? Quem decide o que é melhor ou pior para a categoria é a própria categoria. Se ela comparou uma diminuição de salário a uma estabilidade, lembrando do quê? Da transação. Porque se eu tiver um acordo coletivo só com uma redução de salário, eu faço o quê? Eu anulo o acordo coletivo, porque foi renúncia, não foi transação. Então, eu tenho aqui essa possibilidade de comparar e levar em consideração a autonomia da vontade coletiva nesse aspecto. Hoje, o TST, o que tem entendido a respeito? O Tribunal Superior do Trabalho tem entendido pela aplicação da teoria do conglobamento como um todo e não de forma segmentada por institutos e não aplicando também a teoria da acumulação, que já é uma teoria ultrapassada. A fundamentação disso, fundamentado na autonomia da vontade coletiva. Pode também haver um conflito, por exemplo, quando eu tenho uma negociação de determinado grupo em detrimento de outro, dentro dessa teoria do conglobamento. Quem é que eu vou privilegiar? Vou dar um exemplo para ficar bem fácil. Teve um banco que dentro de uma fusão, quando ele fez a fusão, os trabalhadores do banco, não, houve uma incorporação, houve uma incorporação. Os bancos, o banco anterior, ele fez um acordo coletivo dando garantia de emprego, dando garantia de emprego para o pessoal que estava na ativa, óbvio, né? E para os aposentados, ele acabou retirando um benefício de complementação salarial. Os aposentados entraram com a reclamação trabalhista pedindo a nulidade desse acordo, dizendo que houve prejuízo para os aposentados. Na decisão, os tribunais trabalhistas decidiram em que sentido? Que na teoria do conglobamento, o que se visa é o interesse da coletividade, do grupo maior, mesmo que seja em detrimento de um grupo menor. E isso foi levado à Assembleia. Isso foi levado à Assembleia e aí houve essa ideia, dessa comparação entre o indivíduo e o coletivo, prevalecendo o coletivo. Então, quando se falam nessas teorias, você tem o quê? Você tem a possibilidade de dar o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas através da autonomia da vontade das partes. O conflito, para se chegar nesse conflito, eu reitero, primeiro tem que ter passado pela validade da norma que tenha sido uma transação e não uma renúncia. Na sequência, você tem que observar se a norma foi abaixo do patamar mínimo civilizatório. Então, não, eu não estou discutindo a validade, estou discutindo que as duas são, tem validade, mas qual é o aplico. Terceiro, passou pela questão temporal e pela questão territorial. E aí sim, eu aplicaria as teorias do conglobamento e da acumulação. Dentro desse contexto que nós falamos até agora, que foi a ideia dos acordos e convenções coletivas, existe também a possibilidade do empregador não cumprir com essa obrigação. Então, o que faz o empregador? Ele não aplica a convenção coletiva, ele não aplica o acordo coletivo e diz, eu não vou aplicar por mera liberalidade. Qual a medida que tomaria parte? Aqui, a medida que se toma é uma reclamação trabalhista, mas também existe essa previsão na CLT que disposta no artigo 872. No artigo 872 da CLT, ele prevê o quê? Prevê a ação de cumprimento. Vejam só, celebrado o acordo ou transitado em julgada a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento sob as penas estabelecidas nesse título. Quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento dos salários, na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicatos, independentemente da outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à vara competente, observado o disposto neste capítulo, sendo, porém, vedada a questionar a matéria sobre fatos e direitos já apreciada na decisão. Aqui, a ação de cumprimento, aqui ele fala em salário, mas vocês viram que a primeira previsão do sindicato como substituto processual apenas dos associados. Com o inciso 3 do artigo 8º da CLT, que nós lemos aqui, você viu que ele pode representar a categoria nas ações administrativas e judiciais. Então, ele pode figurar como substituto processual também nas ações que visam o quê? O cumprimento das determinações em acordos coletivos. Em uma defesa, o que a empresa vai apresentar na defesa? Ela não pode mais questionar se o aumento de 10%, 5%, 8% foi muito. O que ela deve fazer? Ou ela concorda e paga, ou o máximo que ela pode questionar é o quê? É que o empregado que pleiteia aquele direito é de uma categoria diferenciada e ela não é signatária da convenção coletiva da categoria diferenciada. E, portanto, isso não se estenderia a ela. Em relação às ações de cumprimento, de competências originárias da vara do trabalho, você tem a decisão, é uma ação que passa pela fase de conhecimento. Por quê? Porque o acordo coletivo e a convenção coletiva, eles não são passíveis de execução. Não é um título executivo extrajudicial. Porque eu não tenho o valor definido, o valor líquido, e o titular do direito, não obstante seja o trabalhador, eu tenho o quê aqui? Esse sujeito é um sujeito indeterminado, como todo direito coletivo. É um sujeito indeterminado onde a discussão, a vida, foi um direito abstrato, que se concretizou ali. Então, por isso, ação de cumprimento da fase de conhecimento. Então, hoje a gente teve a possibilidade de ver nessa aula, nessa quarta aula, os aspectos ligados à formalização da convenção coletiva, da negociação coletiva em convenções e acordos coletivos. Todos os aspectos formais, a validade, etc. E aí eu perguntaria para vocês, vocês têm alguma dúvida? Professora, após o prazo de validade da convenção coletiva, não sendo firmado um novo diploma, o anterior continua em vigor? Olha só que interessante, porque eu falei, vem uma nova norma e substitui o anterior. Se ficarem abertos... Então, aqui a gente tem duas linhas de pensamento. Colocaria, se a natureza é de um acordo coletivo, se a natureza é de contrato, ele acaba, não teria validade. Então, eu tenho o quê? Uma natureza contratual, acabou naquela data, a data base é 1º de novembro, para ali, de valer. Quando é que eu vou obedecer? Quando entrar em vigor uma nova norma? Então, ficaria somente o direito à CLT e não mais a sentença anterior, o acordo ou convenção coletiva anterior. Essa regra tomaria como base o quê? A ideia de que está em vigor aqui, vale até essa data, eu tenho prazo para acabar. Acabou o prazo, não tem que se aplicar. Começou uma nova regra, depois de três meses, esse período não teria nenhuma validade. Eu entendo que a regra seja essa. Agora, os tribunais, o que tem entendido? Alguns tribunais entendem que, mesmo depois da vigência, se aplica outra atividade. Eu tomo como exemplo o Tribunal da Bahia, que tem até uma orientação jurisprudencial nesse sentido. E ele diz o quê? Ele diz que existe continuidade na vigência da norma, mesmo depois de terminado a convenção coletiva. Até que se firme outra, se mantém as regras da anterior. É a aplicação da outra atividade. Se a gente aprofundar esse entendimento, de acordo com a natureza jurídica, ele valeria somente aquela data e acabou. Da mesma forma, acabou por quê? Porque eu troco as regras na norma anterior. Pois não? Ficou claro? Sim. Obrigada, professora. Professora Dânia, os acordos coletivos não depositados na Secretaria das Relações de Trabalho Sul têm efeitos? Ah, então. Vocês viram que eu comentei que as convenções coletivas e os acordos coletivos devem ser depositados para se tornarem públicos. Se tornando público, todo mundo deve obedecer. É uma regra geral. Mas o acordo coletivo, especificamente, ele foi firmado entre a empresa A e aqueles trabalhadores. Se eu aplicar o princípio da boa fé nos contratos, eu já tenho conhecimento de todo o conteúdo. Tendo conhecimento de todo o conteúdo, por que eu aplicaria, eu precisaria de um depósito da publicidade para que eu obedeça essas regras? Para mim, ele já é público. Então, a resposta é, para o acordo coletivo, o acordo coletivo, não a convenção coletiva, não se faz necessário esse depósito na DRT, essa publicidade, pois as partes já têm conhecimento. Mais alguma dúvida? Obrigada. Então, eu passo para vocês o que a gente teve hoje no que diz respeito às negociações coletivas, a ideia das negociações coletivas que se consolidam nos acordos e convenções coletivas, que fazem parte agora do direito formal, e os diplomas coletivos se estendem para toda a categoria, tendo prazo e extensão territorial para sua validade, e, por haver outras fontes de direito do trabalho, pode existir o conflito de norma, cuja solução observada pelas teorias da acumulação e conglobamento. Então, aqui a gente encerra a quarta aula do nosso curso, reiterando, havendo dúvidas, encaminhem e-mails para saberdireito.stf.jus.br e quem quiser rever as aulas, é só acessar no YouTube, youtube.com.br saberdireitoaula. E também eu convido a todos para assistirem as aulas que são da mesma família dessa Saber Direito, que seria também no youtube.com saberdireitoresponde e youtube.com saberdireitodebate. A próxima aula será a quinta aula e nosso tema será a greve. Aguardo vocês. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto